Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um short do meu canal e vamos falar sobre Taylor Fitts rapidamente porque ele venceu hoje com muitas dificuldades o tenista da casa em Tóquio, Iroki Moria um tenista japonês que é número 278 do mundo, mostrou muitas qualidades, devolve bem saque ele distribui bolas muito bem no fundo de quadra, embora tenha um saque que não é lá grandes coisas mas gosta de talento e qualidade para quem sabe surpreender no futuro mas não seria também o primeiro e último tenista a jogar bem contra um cabeça de chave e depois não aparecer mais de qualquer maneira, Fitts mostrou alguns problemas na hora de atacar e nas trocas de bola indo muito pouco ali quando a janela aparecia para as paralelas muito ali num jogo seguro demais, que eu acho que não é o que leva o Fitts para frente mas mesmo assim, nos momentos difíceis, sacou muito bem, conseguiu muitos aces na partida de novo e consegue mais uma vitória crescendo no momento final agora enfrenta Nikirius, que ele derrotou em Cincinnati mas acho que em condições diferentes é um baita teste para Fitts que quer ir para o top 10